Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tudo certo de igreja ficará Eu não vou isso remenhar o campo, o musaqui Hoje em dia os filmamos Eu não vou dizer que estou a supa Tudo certo de igreja Eu não vou dizer que estou a supa Eu não vou dizer que estou a supa Se não me lembrar Eu não mostrar que ele me quer Se eu não quiser Nós estamos no mundo um bom trabalho eu não vou ter a sua melhor novos que eu sou e eu não estou eu não estou eu não tenho eu não estou a nossa o que eu não estou eu não estou Aqui há três vezes números, mais não há mais! Primeiro que a gente não vai ver o que vai para nós. e o que é a casa e a casa e a casa e a casa e a casa é uma casa que é um lugar 06 41 61 35 e é um telefone e é um Para você receber uma fonte de um produto O que você quer ver com tudo Para que você tenha um bom trabalho 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 Bem, meus amigos Nós estamos fazendo isso para que eles sejam aqui. Eles sejam aqui. Eles sejam ali. A gente estava aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui no final. Vamos lá. Vamos lá. Sim, nos comentários. O que é a gente? O que é um exemplo, o que é um exemplo de uma espécie que é um pequeno de uma espécie que é um em boração. Então, o que é um exemplo que é um momento de ser um exemplo de uma espécie de riqueza ou de uma espécie de riqueza que pudessem , e de todos os lugares , . , . o que estão no finalizando a gente só que a gente não tem o coração e a gente não tem o que a gente quer e a gente não tem a vontade de fazer isso mas o que é isso é a primeira coisa é a primeira coisa e a gente tem uma das ruas e a gente tem que ficar veja Ao mesmo tempo, o que a gente quer que vá para a cidade, Por quê? Que tal! Esta é uma irmã de um grande jovem. Por quê? Sim. Mas o que você acha que não se sente. Mais o que você acha que não está? E o que você acha? O que vocês acham de mim? Vocês acham de mim? Amém? Vocês acham que vocês acham que você não tem uma vida E o fome nexe. E o fome nexe. E o fome nexe.